Você já se perguntou como que seriam as princesas Disney se elas fossem adolescentes nos dias de hoje? O que elas gostariam de fazer? Como elas seriam? Como que seria o estilo delas? Então hoje a gente vai rajar uns desenhos bem legais que mostram isso, como que as princesas seriam adolescentes nos dias de hoje. Bem rebeldes, bem estilosas e eu ainda criei uma historinha alternativa pra cada uma delas. Então fica por aí que o nosso vídeo de hoje tá muito divertido e muito legal. Então fica por aí e roda a vinheta! Oi pessoas adolescentes rebeldes, beleza? Eu sou a Mayde e sejam bem-vindos ao Dear Mayde. Antes da gente começar, deixa o seu like aqui debaixo que ajuda muito o canal pra gente chegar mais rapidinho no nosso rumo ao 1 milhão. E também se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve, ativa o sininho de notificações. Falta bem pouquinho, falta menos de... de quê? De 60 mil seguidores, 60 mil inscritos. Então se inscreve pra você fazer parte aqui do nosso 1 milhão. Então ajuda a gente aí pra essa nova conquista pra eu ganhar minha mega placona de 1 milhão. Então se inscreve aí rapidinho. E a nossa pergunta de hoje é qual é a sua princesa favorita? E fica aí e assiste o vídeo completinho pra você me falar no finalzinho do vídeo com qual princesa que rebelde e adolescente você mais se identificou. E também se você tem um Instagram, corre lá e me segue no meu, que é arroba Dear Mayde. Que eu sempre interajo muito com vocês, gravo vários stories mostrando o meu dia a dia. E sempre respondo vocês nos comentários, no direct. Então me segue lá no Instagram. Então assim, a gente sabe que a maioria das princesas são adolescentes na época de suas histórias. Como por exemplo a Moana, que tem 16 anos. Ou a Branca de Neve, que tem 13 pra 14. Então a maioria delas são adolescentes. Tirando a Elsa, que é a adulta, que ela tem 21 anos. Porém elas vivem numa época bem diferente que a nossa, né? Então essa ilustradora trouxe as princesas na idade delas, que é a adolescência. Porém transformando elas em adolescentes dos dias de hoje. Com o estilo de roupa dos dias de hoje, com coisas que tem no dia de hoje. E eu ainda escrevi uma fanficzinha pra cada princesa. Falando o que que ela seria, como seria a personalidade dela. Então sem mais informações, vamos conferir aqui essas artes. Então talvez eu não queira ser mais princesa. Então vamos lá, que a nossa princesa é a Jasmine, a princesa das Arábias. Então ó, a Jasmine já é uma princesa super aventureira, super independente. E isso seria ainda mais intensificado nos dias de hoje. Com movimentos feministas, com as mulheres sendo mais direitos. Então com certeza essa seria a época da Jasmine, perfeito pra ela. Que ela super se encaixaria. Então com certeza ela seria uma garota super aventureira. Com certeza skatista, que ama sair de casa e praticar esportes. Como nos dias de hoje não pode ter um tigre fácil dentro de casa. O nosso rajazinho seria um lindo gatinho pardo. E claro, a Jasmine adora frequentar sua cafeteria favorita. Chamada Três Desejos. Ok, eu sei que o nome da cafeteria que eu inventei não foi um dos melhores. Mas vamos combinar que nesse universo, nesse multiverso de Aladdin nos dias de hoje. Com certeza teria uma cafeteira, onde o gênio seria o garçom, seria o atendente. E consideria, assim, os desejos de todo mundo fazendo aparecer comida, onde quer que a pessoa quisesse. Três para ser exato. E não vale desejar ter mais desejos. Só isso. Três. Uma, dois, três. Então com certeza o gênio teria um restaurante, uma cafeteria nesse multiverso. Chamada Três Desejos. E outra coisa, com certeza a Jasmine conheceria o Aladdin numa das suas andanças de skate pela cidade. Ela estaria lá andando de boas e esbarraria num garoto distraído e todo romance aconteceria. Seria uma história super moderninha, mas super fofa, né gente? Digna daqueles filmezinhos adolescentes de romance. Ah, quero muito esse filme. E a nossa próxima lindeza adolescente no dia de hoje é a Princesa Bela. Ou Isabela, para os não íntimos. Aonde você vai? A livraria. Acabei de ler uma belíssima história. Ela seria uma aspirante a escritora que adora escrever fanfics no Watchpad. Você gosta de ler fanfic? Conta aqui debaixo qual a fanfic mais louca que você já leu. E tem cada fanfic, gente, que vamos nem comentar. E conta aqui debaixo qual fanfic mais bizarra você já leu. Bom, a Bela barra Isabela tem uma pose de durona cheia de tatuagens e pírcens. Mas atrás dessa pose de durona, ela tem um enorme coração e adora escrever livros de romance e agunha com açúcar. Ela sonha em conhecer um garoto legal, porém, ela só se esbarra com ogros e caras babacas. Não pode ficar aí pra sempre. Assim. Ótimo. Então vai morrer. Que nome. Quem nunca, né, gente? A nossa próxima moderninha é a Princesa Ariel. Ariel mora no doutoral, mas é o pior lugar do mundo que ela poderia morar. Ela odeia o mar, odeia a água salgada, odeia a areia e, principalmente, ela odeia o sol. Ela gosta mesmo de ficar no conforto do quartinho dela, ouvindo aquela deliciosa bando de rock, enquanto ela estuda tatuagem no seu estúdio de tatuagens. Acho que ela mais adora tatuar são pernas, apesar dela não saber os motivos disso. Ela namora o Eric e ele não poderia ser mais diferente dela. Ele adora velejar, ficar no mar e na água e Ariel com certeza não gosta disso. E ele e Ariel se conheceram no dia que o Eric foi fazer uma tatuagem com ela, mas ele acabou desmaiando. Ele não aguentou a dor, desmaiou e Ariel ficou do ladinho dele até ele acordar. E aí o Eric ficou terrivelmente, perdidamente, apaixonado por ela. E a nossa próxima história é da Merida Moderna. Moderna, entre aspas, porque essa garota é mesmo do campo. Já a Merida é uma garota super do campo, que adora cuidar dos cavalos e das galinhas da fazenda de seus pais. Ela adora sua vida independente no campo, e mesmo que as garotas da fazenda vizinhas queiram algo com ela, ela nega a todos. Mesmo a mãe dela morrendo de medo que ela fique pra titia e que nenhum cara queira casar com ela no futuro. Então a Merida tem os mesmos problemas que ela tem na sua história original, e a mãe dela enchendo o saco dela pra ela casar. Mas a Merida não quer isso, ela prefere cuidar dos bichinhos da fazenda dela. Eita, trembão, sou. Branca de Neve, como é conhecida pelos seus amigos, mas na verdade seu nome é Ana Clara, ela é super vaidosa e com isso ela é a mais popular do colégio. Coitida por ser a filha da diretora malvada do colégio, ela sofre por não poder namorar, não poder sair de casa, nem fazer nada sem que sua terrível mãe descubra e deixe ela de castigo. Nem tirar uma nota ruimzinha, pequena que seja, Branca de Neve não pode, porque a mãe dela sabe de tudo que tá acontecendo no colégio e sempre deixa a garota de castigo. Porém, recentemente a Branca de Neve conheceu um garoto no Tinder, que ela vem conversado assim, em orfeadia, só no celularzinho dela, sem que a mãe dela saiba. E há boatos que eles vão se encontrar recentemente. Será que isso vai dar certo? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. E aí, gente, se você tá curtindo esse vídeo, assim, de eu criando histórias contemporâneas das princesas, já deixa seu like aqui de baixo para ajudar muito, muito esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho de notificações. É muito rapidinho. É só clicar no botãozinho de like, botãozinho de se inscrever e no botãozinho de notificações. Então faz isso rapidinho e vamos continuar aqui com o nosso vídeo. Atleta de artes marciais e competidora, mulher totalmente do time fitness. Ela adora viver uma vida saudável, ela tá sempre procurando coisas novas pra ela fazer, porque ela não aguenta ficar parada. E um segredo dela, ela é apaixonada pelo seu amigo de competição, o Chan. Então, ó, gente, não conta nada pra ele. E essa é a nossa querida Tiana. Me atende, me atende, me atende. Ela é super ativista, sempre ligada em causas sociais, principalmente na preservação do meio ambiente e na preservação dos anfíbios. Pensando também no meio ambiente, ela é vegana, está tendo alguma manifestação, sabe que a Tiana vai estar lá lutando e trabalhando por um mundo melhor. Mas o mundo dá umas reviravoltas loucas, e Tiana acabou se apaixonando por Naveen, o filho metido do prefeito da cidade, que se acha o próprio príncipe da cidade. Mas a Tiana consegue mudar a mente dele, fazer ele ficar mais humilde, ele fica tão ativista e preocupado com as coisas, igual a Tiana. Então, todo mundo pode mudar. E claro, a gente tem uma blogueirinha do Instagram do nosso time de princesas. Essa Cinderela, apaixonada por sapatos, moda e estilo, ela tem mais de 4 milhões de seguidores em suas redes sociais. O sonho dela sempre foi conseguir comprar o precioso e raro sapatinho de cristal, que existiam apenas 100 em todo o mundo. Então, ele era super raro e super caro, e a Cinderela batalhou por esse sonho, juntando cada dinheiro, juntando cada moedinha, juntando cada patrocínio, pra ela conseguir um dia realizar esse sonho. E depois que ela conseguiu isso, ela praticamente virou a rainha dos sapatos. E isso é pra poucos, né gente? Já a Aurora perdeu muito tempo dormindo, agora a última coisa que ela quer é ficar parada. Super atlética e alegre, ela é a líder da equipe de líderes de torcida do colégio, e ela é super popular na escola também. O que faz ela competir um pouco com a Branca de Neve, digo, Ana Clara. Outro segredo dela, sabe o cara que a Branca de Neve encontrou no Tinder? Então, era o ex-namorado da Aurora. Mas quando eu verei outra vez? Ah, nunca, nunca! Nunca! Ele é meio que um jogador de basquete do colégio, então acho que essa história não vai acabar nada bem. A gente vai ter aí no futuro uma briga entre Aurora e Branca de Neve. E conheça agora a Bad Girl do colégio. A Elsa, conhecida por seu coração de gelo. Ela já partiu o coração de várias garotas, incluindo o coração da Aurora. E há boatos que ela até prometeu um castelo de areia pra Aurora, e até hoje ela não deu esse castelo de areia. Olha só, Elsa, quando você promete uma coisa, a gente tem que dar a coisa pros outros. Ela prometeu o castelo de areia pra Aurora, partiu o coração da Aurora, e nem castelo de areia entregou. Essa Elsa. Mas ela é aventureira, livre, zero apego. A Elsa vai conquistando corações por onde passa, e deixando muitos corações partidos também. Então é isso, galera. Essa foi uma historinha de como as princesas seriam se elas fossem adolescentes no dia de hoje, usando essas ilustrações maravilhosas de referências. Praticamente, eu escrevi uma fanfic das princesas modernas. Então, sabe a pergunta que eu fiz de qual fanfic mais bizarra que você já leu? Se essa foi bizarra, pode incluir da listinha de fanfics mais bizarras que você já leu. Mas foi muito divertido escrever esse videozinho, foi muito divertido, assim, teorizar e pensar como que seriam as princesas no dia de hoje, como que elas conheceriam seus príncipes e o que que elas seriam no colégio. E espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo também. Então, antes de sair daqui, deixa seu like pra valorizar meu trabalho e mais pessoas conhecerem esse vídeo. E também, se você quer o cut pra queda, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra mais gente conhecer o canal e a gente chegar logo no nosso Rumo a um Milhão. E também, se você ainda não me segue no Instagram, corre e me segue por lá, que é arroba DearMade, igual tá escrito aqui na fotinha. Eu sempre posto tutorial de maquiagem dos personagens da Disney, agora eu tô fazendo uma série de descendentes por lá. Então, corre e me segue. Então é isso, galera. Se vocês querem uma parte 2 desse vídeo falando sobre as princesas que eu não falei aqui, tipo Moana, Pocahontas, Rapunzel, que eu não falei, comenta aqui debaixo, eu quero parte 2. Eu faço uma parte 2 de fanficagens de princesas com vocês. Então é isso. Um grande beijo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.